Olá, esse vídeo é especial para você que está pensando assim, eu vou casar, mas vou buscar uma direção de Deus, porque eu quero fazer um casamento especial. Como eu descobri se a moça vai ser uma boa mãe de família? Como descobri se o rapaz vai ser um bom pai de família? Olha, em primeiro lugar, é o que eu já disse, busque uma direção de Deus para que Deus possa encaminhar, que dá tudo certo. Mas uma dica que eu vou lhe dar, que pode ser que vai lhe ajudar, observa os pontos positivos daquele rapaz e os pontos negativos, porque sempre as pessoas têm os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Começo a observar o seguinte, quando você chega na casa daquela moça e você começou a namorar com ela, olha, aí você faz o convite, vamos ali na praça comigo, vamos na lanchonete? E ela fala, vamos. Aí quando você chega lá para as dez e meia, onze horas, meia noite, uma hora da madrugada, o pai e a mãe falam, minha filha, mas para onde você estava? Você saiu daqui, não falou nada com ninguém. Aí dá para você observar que essa moça, ela é uma moça o seguinte, que ela sai da casa do pai e da mãe e ela não fala nada. E quando você se casar, ela já acostumou a fazer isso, ela vai fazer com você. Às vezes você vai ver aquela pessoa sair e não chegar tão cedo. E você não vai poder reclamar, porque quando você estava namorando, você viu ela fazendo isso aí. Se você falar alguma coisa, ela vai jogar na sua cara. Eu nunca avisei nem para o meu pai, nem para a minha mãe, quando eu ia sair de casa, porque eu vou avisar para você. O rapaz também precisa ser provado. A moça deve observar o rapaz. Vamos supor, você fala com o rapaz assim, ó, eu vou para a casa da minha tia, e eu devo ficar lá uns quinze dias ou vinte dias, talvez até trinta dias. Não, você não vai não, eu não libero você não. Ó, um sinal, que você vai ser uma pessoa um pouco presa. Ó, amanhã, meus colegas vão em tal cidade, a minha prima, eu vou com ela também, e a minha tia, eu vou com ela. E lá, talvez nós venhamos depois da manhã. Não, você não vai não, você não vai não. Se você é namorando, ele já tem essa autoridade com você, para te impedir a sua liberdade, imagina depois de casar, que ele vai ser o dono da casa, vai ser o dono de você. Observe esses pontos, fica atento nisso aí, viu? E outro sinal que você deve observar. Se a moça ou o rapaz é muito fácil para você, mas é aquela pessoa muito fácil, e você fala, essa pessoa aqui, agora acertei de mão cheia, ela é fácil demais, ela é muito fácil. Mas imagina, mas no futuro, será que essa pessoa não vai ser fácil para outra pessoa também? Deu para você observar? Pequenas dicas que vão deixar você atenta. Então, o que você precisa fazer? Usa a experiência de um gerente de fazenda, quando está precisando de uma vaca boa, que dá renda, produz muito leite, uma vaca tranquila, que vai ser para a ordem, ele olha o que? A descendência, de onde aquela vaca veio. Se ela é uma vaca sempre filha, de uma criação que já foi criada na ordem, se a mãe dela, o pai dela tem uma procedência boa, se for, ele fala, tem mais ou menos 90% para essa bezerra no futuro ser uma criação muito boa. Mas se veio de uma procedência violenta, muito brava, quebra cancela, quebra curral, quebra tudo, você entendeu? Machuca quem está cuidando dela e tudo. Aí ele fala, ó, essa criação para mim não dá certo. Você entendeu? Só que você precisa ficar sabendo que na família, às vezes, é diferente. Existe família que é tudo bagunçado, o pau quebra mesmo, você entendeu? E entra aquela família, às vezes, nasce uma pessoa tão bacana que você fala, é Deus na vida dessa pessoa. Eu vejo que é Deus, ela é isentada na vida da pessoa. É como se fosse os dedos da mão. Nem todos os dedos da mão são iguais e nem todas as pessoas da família são iguais. Mas fica atento à descendência da pessoa. Que pode ser que o rapaz vai puxar o pai. Aquele pai que batia na mãe dele, arrastava a mãe pelos cabelos, jogava a mãe para o lado de fora, trancava a porta, deixava dormir lá fora. Quando fazia a feira, trancava no caixote, você entendeu? Para a família não comer do alimento estar guardado, você entendeu? Quando recebe um salário ali, a esposa não tem direito de não sentar para comprar uma sandália, para comprar uma roupa ali, que ela não libera nada, você entendeu? Aquela família que tudo que pega é para extraviar com outras coisas, e pouco traz para dentro de casa, extraveia o salário tudo de uma noite para um dia. Então você já fica atento com esse rapaz. Mas pode ser que esse rapaz, Deus entrou na vida dele, ele vai surpreender, vai ser uma pessoa muito diferente daquela família. Eu conheço pessoas que são filhos de pessoas beberrão, que às vezes caem na rua para ficar babando ali no chão, você entendeu o que é? Como se fossem algumas pessoas que falam, até cachorro lambeu a boca dele. E às vezes vem filho que nunca bebeu, nunca usou nada errado. E o filho tem um bom destino profissional, e é uma pessoa que a gente fala assim, ele nem fala que é de tal família. Mas o certo é você buscar uma direção de Deus, um pouquinho de paciência, e sempre fique observando. E sempre eu acredito que você buscando a palavra de Deus, Deus vai usar alguém para falar com você. Fique atento ao conselho do seu pai, da sua mãe, que sempre o seu pai e a sua mãe nunca querem nada ruim para você. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Mãe, o que você acha daquele rapaz? Pai, o que você acha daquele rapaz? Mãe, o que você acha daquela moça? Pai, o que você acha daquela moça? E fique atento aos conselhos dos seus pais, que sempre o seu pai e a sua mãe têm uma visão muito mais ampla do que você. E o pai e a mãe, quando eu filo na mão, eles ficam observando os pontos bons e os pontos negativos daquela pessoa que está querendo entrar na família. Se esse vídeo foi importante para você, deixe no comentário aí. E se você tem outras experiências que possam ajudar uma pessoa que está querendo um casamento feliz, deixe no comentário também, porque vai ajudar muita gente. A minha intenção com esse vídeo é abrir os olhos daquela pessoa que está querendo um casamento feliz. E eu sinto feliz, eu sinto prazer de passar essa exposição aqui. E com certeza, pessoas boas estão assistindo esse vídeo, que vai passar algumas posições também. E muito obrigado pela atenção, muito obrigado se já deixou seu joinha, se já inscreveu nesse canal para receber outros vídeos também que nós fazemos aqui na Chácara Recanto Feliz. Quem despede aqui é o seu amigo Orlando Costa.